Oi gente, eu sou a Lissi Maria e eu sou a Henkel Maria e está começando mais um vídeo do nosso canal As Marias, então roda a vinheta E no vídeo de hoje a gente vai... Olha a minha caixa, a gente vai... Vocês vão mostrar o que? A gente vai mostrar a nossa nova gigante Nossa, que legal, adoro a piscina E nem está calor, né gente? Não imagina Só está um calor de 40 graus Só de 40 mil graus Meu Deus do céu E nada melhor que uma piscininha, não gente? Não tem mais que uma piscina, um churrasco Olha, ela está ficando preta Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação E vamos mostrar para vocês É, mas explica ao pessoal que as pessoas aqui são muito ansiosas Não aguentam esperar o final de semana E já abriram... A piscina A piscina E já montaram A água já está verde Já usaram o final de semana inteiro, já curtiram Ver o criança E esta E está É a piscina E gente, minha mãe vai limpar, entendeu? Quantos litros tem essa piscina? 50? 5 mil litros E... E gente A gente já usou lá, por isso que parece a cor Mas a minha mãe vai limpar Ah, entendi Para vocês poderem entrar e chamar Todo mundo para brincar junto Festa na piscina Com comida Churrasquinho Refri Piscininha Amor Tem coisa melhor, gente? Não tem Não tem plástico Só estava faltando isso aqui Sai, Kelly É, só uma piscina Agora tem uma churrasqueira ali Vai, manda bem o tambor Aqui, até Vai, João Vai, manda bem o tambor Pula, João Pula, João Pula, João Pula, João Pula, João Não, estou lendo Não vou pular Pula, João Você é homem Se você pular É para mostrar que você é homem Se você não pular Você é mulher Então eu sou mulher Que eu não vou pular Ah Mas, olha O seguinte Essa piscina aqui, olha É só para quem brincar É só para a gente, né? Não vai ficar chamadinho de fora, não Estou brincando Estou brincando Para reinaugurar ela Eu acho que a gente tem que chamar só As amigas As amigas de vocês Chamar O Crush Crush malvado Quem mais? Vamos chamar o Theo, o Enzo Todo mundo para conhecer a piscininha Vai virar um parraço Você vai dar um pulo, Alice? Corre Não vai pular? Por que não? Ai, quer que eu pula e tá no pulo Você não vai entrar, Ikea? Eu não, gente Ei Eu falei Minha mãe Oi Gente, olha Amanhã Como eu falei Minha mãe vai limpar elas Daí A gente vai entrar Imagina Eu tenho que comprar um leque Eu acho que nem ia passar o calor É verdade Elas vão ensinar Como desmontar Tirando só esse espino E o ferro Não Tem nada a ver Tem que tirar esse daqui Tem que tirar esse Mas eu quero saber Primeiro de tudo Primeiro de tudo O que a gente tem que tirar Dessa piscina Pra desmontar ela Primeiro de tudo O que a gente tem que tirar Isso daqui Isso daqui Errado Assim Água Água Exatamente Você falou de desmontar Exatamente Primeiro de tudo Que a gente tem que tirar Pra desmontar E é por isso daqui Ó Gente Aqui tem as coisas Entendeu Olhem Então sai daí Tá escrito Que não pode Não pode sentar na borda Não pode deixar virado Não pode deixar virado Não pode pular Virado não Pode deixar num lugar Que não é plano É isso Virado O que que é isso? Ah Pra mãe ficar de olho? É Nossa gente Se for Mais nova Não pode fazer isso daqui Não pode ficar pulando Daí aqui Não pode mergulhar Isso aqui o que? Eu nem obedeço isso Porque eu faço tudo isso O que tá aqui Isso aqui tipo assim Não pode ficar muito perto Porque senão eu puxo o cabelo Não puxo o cabelo Isso daqui ó Tem que tomar cuidado Pra não mergulhar Pra não mergulhar Porque ela pode quebrar a cabeça Isso E sempre alguém ficar de olho Calma Não a gente se puxa o cabelo É porque quando tira a água Ele suga Entendeu? Daí por aqui ó Ele acaba puxando E se tira o cabelo solto É algas? Girou mais? Não Se tira o cabelo Mas você não sabe o que é É cabelo? Não é É bosta? Não é cabelo É cabelo sim Não é cabelo É sujeira É sujeira Mas não é cabelo Mas tem cabelo também Ah Tem Não é cabelo solto Fica saindo Ah querida Adorei a piscina nova Tá Vou comprar Vou comprar uma igual Para mim Olha aqui ó Você vai comprar uma Molhada Vai comprar uma igual Para você Um prêmio igualzinho Para mim Olha isso Do jeito que a minha blusa Foguetozinho Eu esfoguei a mão Molhada aqui Muito bem Vem 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 Na piscina nova Na piscina nova Yeah Oh Oh Não tem Vamos lá Tira Vamos lá Tira Vamos lá Vamos lá Na piscina Mel Mel Ó Cheira a minha piscina Ela tem medo? Ela tem medo Acho E a Mel Será que entra? Mel 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 Vem Dá uma mão Para ela Mel Eu vou entrar na piscina Uhul Vai João Você quer profissional Vem aqui Mel Vem Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Acho que deu errado Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem pegar ela Para colocar Ela aqui ó Ela não gosta Muito do diabo O meu também Gente Ele é medroso Ele não gosta De entrar na água Então eu vou ter que jogar Vocês duas Né Então Alô 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 Falta um Falta um Para encaixar Sim Foi Não tem mais Foi Encaixados Encaixados Pronto Agora não está nada Com insegurança Podemos nadar Tudo encaixado Agora Agora O que nós faz A gente vai Colocar Biquíni Não A nossa Vai limpar Ela vai limpar E depois A gente vai entrar Então é isso Né gente Nós faz Para mim O canal Ative o sininho Da notificação E segue a gente No Instagram O meu pequeno De coisa É Na piscina Em tudo É isso Gente Beijo